Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Leila admite ter procurado reforços no Palmeiras e nega que vá vender mais jogadores a presidente do Palmeiras. Leila Pereira admitiu que o clube Alviverde está em busca de reforços, principalmente para substituir as saídas de Danilo e Gustavo Scarpa, ambos para o Nottingham Forest, na Inglaterra. Estou ciente e com certeza, que precisamos de reforços pela quantidade de jogo, mas estou tranquilo. Jogador é um investimento muito alto. Preciso me reunir com meu time, e decidir o que é melhor para o Palmeiras, se não virar um círculo vicioso, frisou o representante do Palmeiras em entrevista ao Espin Leila, do Atlético Minas Gerais, admitiu que houve conversas com pessoas ligadas ao jogador, mas não manifestou otimismo, de que a situação possa se desenvolver ainda mais movimentações no mercado de bola. pela peteca Alance, do lado esquerdo do campo, o clube tentou duas vezes a contratação de Michael, exemplo Flamengo, que joga no Alameda e Lau, da Arábia Saudita, par, mas sem sucesso. Alain é o desejo da comissão técnica do Palmeiras para a vaga de Danilo Leila, ele por sua vez acredita, que não fará loucuras, e também não quer criar expectativas entre os torcedores alviverdes. Estamos sempre atentos a boas oportunidades, temos várias conversas. Em relação a outras lojas, não vou abrir, se não tenho um problema em termos de valores. Não vou fazer nenhuma loucura sabendo que vale X, não pagando 5 ou 10 X, em hipótese alguma. Temos um plantel competitivo e vitorioso com um treinador extremamente capaz. Estamos atentos ao mercado. Quando eu começo a falar muito, os fãs ficam muito inquietos, ansiosos. Confira a tabela do Paulistão e simule as partidas das quartas de final. A prioridade da gestão do Palmeiras, foi avaliar os atletas que já estavam no elenco antes de partir em busca de novas peças. Um dos atletas que teve contrato renovado por Leila foi o atacante Dudu. O que sempre faço, é valorizar nosso elenco, que é um sucesso enorme. Quando se tem um elenco de muito sucesso, o investimento deve ser alto. Já fiz várias reformas, ajuste de pagamento para manter o elenco forte, temos que valorizar quem está conosco, conquistamos vários títulos juntos. Para um atleta vir, você tem que ganhar peso. Não quero apostar, enfatizou o representante do Palmeiras. Leila Pereira foi eleita presidente do Palmeiras no final de 2021, e assumiu o mandato no ano passado. Esta temporada é a segunda dela no comando do Verdão. O mandato dura até 2024, com possibilidade de reeleição de reeleição por mais três anos.